Na região central de Marilac, um rapaz de 20 anos foi morto a facadas na noite do último sábado. De acordo com a polícia, Maicon dos Santos Oliveira acabou morrendo na calçada em frente à casa onde morava. E que pode, né gente? Que tanto de cidade, né? Que tanto de homicídio. Testemunhos contaram que só ouviram o pedido de socorro da vítima e acionaram a ambulância. A perícia da Polícia Civil constatou três perfurações na vítima, sendo uma na cabeça, outra no ombro e a última nas costas. Onde a lâmina da faca ficou cravada. Olha, você vê? A polícia identificou um possível suspeito, né? E trabalha para esclarecer esse crime. O corpo de Maicon foi levado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares, né? Na verdade, para nós aqui, ele foi trazido, né? Porque Marilac está para lá, né? O corpo foi trazido aqui para o IML de Governador Valadares, né? Que coisa.